Os portugueses têm esta quinta-feira um dia difícil. O país funciona a meio gás devido à greve geral decretada pela CGTP e pela UGT. Os números de adesão não são oficiais, mas as centrais sindicais apresentam valores entre os 60% e os 90%. Abílio Carvalho, do Sindicato dos Transportes. Se fôssemos a votos, acho que a maioria dos trabalhadores estão na greve geral e estão contra estas medidas. Portanto, se o governo continuar a ser intransigente como tem sido até agora, é muito grave mesmo aquilo que está acontecendo no nosso país. Segundo os sindicatos, a saúde e os transportes são os setores mais atingidos. Em Lisboa, são poucos os transportes públicos que funcionam. Podem ter todas as razões, pronto, acho que sim, que é um direito que se agreve, mas eu acho que, pronto, pelo menos os serviços mínimos acho que vêm de assegurar. Não, não faço. Tenho que ir trabalhar, senão o patrão não me paga. E eu preciso do dinheiro. Esta é a segunda greve conjunta das duas centrais sindicais, desde a tomada de posse do governo. Para além da greve, há manifestações em várias cidades do país. E por que? E por que? Obrigado.